Salve sobreviventes, beleza? Lorde Brian de volta aqui com o Ark Survival Evolved para mais um episódio aqui no mapa Crystal Wilds do Ark galera. Mais um episódio, mais um dia de aventuras, mais um dia de atrapalhadas aqui com o nosso parceiro aqui, nosso membro da tribo, o Supraload, o Caetano galera, Caetano do canal Supraload. E é lá que também se passa essa mesma série, a gente fica revezando, é um episódio aqui, um episódio lá galera. Então quem quer assistir a série inteira, tem que assistir os dois canais. O link do canal dele está aí na descrição do vídeo. E galera, andou descasando um pouco os nossos episódios, eu errei, eu fiquei com um episódio a mais que ele, e aí ele está um pouco mais avançado na história. Então eu vou tentar consertar isso a partir desse vídeo aqui galera. Então quem notou que está descasado, a gente vai consertar isso para a história voltar a ficar certinha. Você assiste aqui, você assiste lá né Caetano? Pois é, foi lá todo mundo e acho que nem nesse lado, acho que no vídeo anterior já deve ter arrumado. É né? É porque na verdade galera, eu vou ter que jogar fora um episódio meu, porque eu fiquei com um a mais, mas não aconteceu nada de especial. Eu vou jogar ele fora para eu ficar de novo alinhado com o Caetano. Então Caetano, vamos mostrar as novidades aí da base para a galera, os animais que a gente andou procriando. Tem filhotes que nasceram galera, aí nasceu só animal incrível, incrível. É, inclusive essas são as melhores Argentavis que eu já tive na minha vida, vocês vão lembrar que a Catarro foi a primeira. A Catarro já era a melhor Argentavis que eu tinha tido. Ela tem 4.300 de vida, 2.400 de stamina, aguenta 1.600 de peso galera, e tem um dano de combate de 294. Isso aqui já era a melhor Argentavis que eu já tinha tido. Mas ela já está todo upado. Agora para ela upar de novo, é quase, demora muito para ela evoluir mais um nível. Então ela meio que já upou quase tudo que ela tinha para upar. Mas aí a gente domou para o Caetano a Creuza galera. A Creuza, ela é melhor do que a Catarro. Ela só não está melhor porque ela ainda não upou tudo que ela pode upar, mas ela é melhor. Então vamos botar aqui mais um pouquinho. É, olha aí, stamina para a Creuza. Já está com 2.000 e pouco. E aí galera, a gente domou a Fênix, que além de ser linda, é a melhor de todas. Ainda melhor que a Creuza e que o Catarro galera. Ela a gente não upou nada, a gente nem deu uma voltinha com ela ainda, mas ela já veio de fábrica com 3.000 de vida, com 1.000 de peso e com estamina de 1.700 galera. Ela é um monstro, isso aqui é um monstro. E o dano de combate também é de 355%. E aí a gente procriou a Fênix com o Catarro galera, e nasceu o Rubi Barrichello galera, o Rubi Barrichello. Ele é o absurdo, ele aqui é um Wyvern, isso aqui já chega, ele é tão forte isso aqui. Tem vida de 5.200. A estamina dele zerada, tá com 1.000, vamos aumentar aqui a estamina. 1.653, mas vai passar dos 2.000 brincando. O peso dele já tá em 1.200 galera, e o dano de combate é de 563%. Esse aqui é um absurdo, eu nunca vi nada parecido com essa Argenta. Tá tendo mais que eu, Red. Isso aí aguenta peso, tem estamina, isso bate e tem vida galera, isso aqui tá um Argenta me monstro. E é vermelha galera, é vermelha e é linda. Não vai me esquecer do Catarro da Creuza. E o Catarro da Creuza, que é filho do Catarro com a Creuza. Então, Catarro com a Creuza, nasceu o Catarro da Creuza galera. E o Catarro da Creuza, tem 4.000, também é um monstro. Ele não é melhor do que o Rubi Barrichello, mas ele é bem parecido galera. Ele nasceu 4.088 de vida, uma estamina de 2.065, já acima dos 2.000, aguentando já um peso de 1.174, e o dano de combate é de 478%. Eu vou aumentar aqui o peso dele, já tá em 1.200. E o Catarro da Creuza é outro monstro, galera. Agora eu vou mostrar pra vocês os Alossauros, que a gente já tinha 4, depois a gente domou mais 2, e depois a gente procriou, todas as fêmeas tiveram um filhote, galera. Então, já saiu uns monstrinhos aí também. Já tem uns monstros que nasceram aqui, que eu vou mostrar pra vocês. Não, começa com esse aqui, que é o mais fraco, ó. Mas o mais fraco é fraco mesmo, ó. O bolo de laranja é filho da tangerina, galera. Mas ele, a tangerina é fraca, ela só é bonita. E aí o bolo de laranja puxou a coloração da barriga da tangerina, mas ele nasceu com os status da tangerina. Então ele é fraco. Eu vou mostrar só os bons, galera. O Limão era o único macho, ele que é o pai de todos. Todos os filhos que são filhos do Limão. Eu vou mostrar aí os status do Limão, que são bons. Ele tem 7.000 de vida. Ele tem dano de combate de 354%. E uma estamina de 1.600, galera. Eu vou botar aqui mais dano de combate e mais vidas. Vou pegar aqui os muros. Mas aí nasceram os filhos. Os filhos é que nasceram muito trogloditas. O Limonada. Olha aí, galera. Olha o Limonada. Limonada é o que eu vou mandar nele, hein. Estamina acima de 1.000. Dano de combate de 570%. Olha isso. Olha esse dano de combate. E ele pode upar. Então como ele é do Caetano, vamos deixar o Caetano escolher o que ele quer. Vou colocar mais estamina, né? Caipirinha, galera. Mesma coisa, ó. Vida de 7.000. Estamina de 880. E o dano de combate de 430. É um pouquinho pior do que o Limonada. O Café, galera. O Café é o meu. Café tem 8.000 de vida. Estamina de 1.370. Dano de combate de 525%. Vou botar mais vida aqui pra ele. Eu acho que o seu vai ser o alfa do bando, hein. Ele tá um monstrinho. Dona Patrona é uma fêmea que a gente já tinha. Que é muito boa. A bruxa do 71. E a Azulina, galera. Que é mediana. A Azulina é mediana. E é isso. Essas são as novidades. Além da tartaruga do Atlas. Eu levei ela lá pra frente. Ai, caramba. Caramba. Eu tô olhando. Olha ela lá. Olha ali ela. Meu Deus do céu. Você tá louco. Então tá aqui. Tartaruga do Atlas na água. Tá certo. Junto com o nosso crocodilão. E o legal desse animal, galera. É que ele. A gente tem que fazer a cela dele. Mas ele dá pra transportar. Uma pessoa dentro dele. A pessoa fica protegida. Eu acho. Eu tô desconfiado. Porque ele abre um compartimento ali. Mas a aventura de hoje, galera. É pegar esses cíclopes. A gente vai cada um com um. O upgrade é o do Caetano. É o marrom. O apoio é o meu. É o verde. E a gente vai sair por aí. É... Explorando o mapa. A gente tá pronto aqui com estruturas pra domar. Olha aí. Cheio de estrutura. Catapulta. É... Boleadeira de metal pra domar pro Tropeognathus. E... Vambora, galera. Vamo lá, Caetano. Só tem que deixar o... Já acendeu-se a abertura dos portões. O último a passar fecha, hein? Já vou pedindo só pra vocês deixarem aquele like lá. Se inscreverem nos nossos dois canais, galera. Incluindo o meu outro canal, que eu tenho dois. Eu tenho dois canais. O Lorde Brian e o Conde Brian. Tem vídeo todos os dias nos dois canais. Então, vale muito a pena você se inscrever. O canal Lorde Brian, que é o meu canal principal. O link tá aí na descrição do vídeo. Caramba, tá perto dos estegos. Nossa, Zé. Vamo lá. Caramba, olha aí o blindadão aí, galera. O botão da direita não é toda hora, né? Não, com os... Tu pode ficar intercalando. Ele tem o botão direito. Aí letra C, letra X. Tá, olha aí, galera. Aí volta normal. Opa, já acabou, já acabou. Já acabou. Vamo numa parasauro ali, ó. A gente tá evitando levar dano, galera. Porque a gente tá explorando a área aí. E aqui é bem perigoso. É, então... E o Ciclope demora a regenerar a vida, tá? A vida é muito grande. Ai. Ah, foi eu que batei. Eu pensando que eu... Matei o Tite de saber antes que ele encostasse em mim. É. E já tava vindo. Aquele é meu. A gente vai por que lado? Vamo por cima, é. Vamo por aqui mesmo. Ó, tem outro ali na frente. Ele vai agrar e vai morrer. É. Eles não tem se mantor, né? Ah. Não morreu? Morreu. Ó, o Uta Raptors ali. Atacando a arjeta... Nossa! Olha aquele grupo de Uta Raptors ali. Tem um tech, vamo matar. Pra pegar petróleo. Petróleo... Ei, que caramba! Acabou! Nossa Senhora! Que bagunça é essa aqui, rapaz? A arjetavel sobreviveu, mano. Só que não. Por que que eu... Pega a carne. Agora sobreviveu. Ó, o Ciclope upou, galera. Agora eu vou até a estamina. Porque a estamina é realmente... É minha. Upou aqui também. Ó, o meu tá com bastante carro. Se precisar... Eu também já tô com muita já. Devo até parar de me matar. Eu vou jogar só umas pedrinhas que eu peguei aqui. Vamo ver, galera. O que que tem aí na área. Deu uma sumida os bichos, né? Sei lá, um pouco mais. É, a outra vez a gente veio por aqui e tava lotado, né? É. Eita, cadê você? Oh, eu tô perto, tô perto. Pode continuar. Aê, Dede. Minha estamina também é um pouco maior. Eu consigo chegar, então. O Ciclope do Caetano é um pouco melhor que o meu. Olha ali, a Jorge. Tem um Jorge por aqui? Tem um Jorge ali, ó. Ah, Jorge. Esse aqui é macho ou fêmea? Esse aqui é fêmea, deixa quieto. É fêmea. Nível 15 ainda por cima. Ah, então, infelizmente, ela vai acabar aqui. Morre, morre pra spawnar algo decente. Pois é. Já upei de novo. Aí, ó o urso ali, o urso. Olha o nível do urso, olha o nível do urso. Vamos ver esse urso aí, galera. O urso é um animal legal, da hora. Nível 20 também. Vai morrer. Vai morrer por isso. Até o nível 20, olha aí, ó. Tá dando bastante dano em tu aí, viu? Tá. O urso é um animal que é sempre... Até o nível baixo, vocês viram aí, ó. Não morreu com alguns golpes e ele bate bem. Mais incêndida em você, tá? Vou botar aqui mais estamina, upei. Ih, tem uma casa aqui. É a da Yasmin. É aqui? É. Mudou de novo? Não, não é a casa dela, não. É não, é uma casa diferente essa. É a casa nova. Olha aí, galera. Que da hora. Mas é toda bonitona também. Tem o Iverns ali também, ó. Lindo, hein? Vamos dar uma visitada aí. Tô tentando procurar um ponto que dê pra passar. Olha aí, não dá. E se passar, é capaz de não sair. É, então... É melhor não entrar, não. Vamos dar uma circundada aqui nos bichos. Ó, tem os bichos aqui. Tem mamutes. Olha lá, dois rex, um espino. Tem espino já, é? É. Mamute, rex, espino. Dois wyverns. Um azulão e um brancão. Esse aí eu não gostei não, ó. Esse daí eu não gostei não, porque... Energia elétrica, ó. O da Yasmin tem cor de nuvem, sei lá, de arco-íris, sei lá o que é. Eu achei bonito o azul ali. O azul esverdeado, não sei. Mas é muito florescente. Eu gosto de coisas florescentes. Você gosta? Tá parecendo neon. Eu gosto. Parecendo neonzão. Mas é bonito, é bonito. A casa tá linda, galera. Essa construção dessa casa aí tá... Pô, o pessoal manda muito bem na construção aqui, né? E o detalhe é que ela é construída com os recursos do arco mesmo. Mas ainda não é nada pronto, não. E aí consegue fazer uma casa que... Pô, olha aí. Tá linda. Muito bom, velho. Muito bom. Muito linda essa casa. Vamos seguir lá atrás do rex. Agora o terreno é bem pequenininho, né? É, ele poderia ter acompanhado a montanha aqui, né? Você reparou que ele domou um brachiosauro, né, Caetano? É, é mesmo? Um peludo, né? Um peludo. E a gente... O arco não deixa. A gente mata o bicho, né? É, ou mata ou desiste. Ai... Porque também o bicho já tava pra morrer naquele dia. Cadê aí? Um brachiosaurozão aí. Então vamos ter que seguir, continuar seguindo aqui em busca do rex, né? É, aqui só tem animal top. Ele não tem muito bicho, mas os bichos que ele tem são... Que ele tem são bem... São bem fortes e tops mesmo. Muito bonitos. Um animal legal. Tô seguindo em frente aqui, tentando... Avistar alguma coisa. Será que esse grito faz alguma coisa? Eu nem sabia que ele gritava. Onde é que ele gritava? Deve ser no conto. É. Olha aí, ó. Não sei. Acho que não dá efeito nenhum. Nenhum animal tá se assustando. Lindo esse arco, hein? Olha o carnotauro alfa ali na frente. É, tô vendo ele. Quer encarar? Eu tô numa vontade de encarar ele. Pô, por minha jeito encarar. Não me importa em perder o ciclope, não. Vou me tentar. Tipo, ele é um pouco... Eu me importo. Eu me importo. Mas assim... Eu acho que a gente mata ele. A gente vai upar muita coisa se a gente matar ele. Vai. Tá gravando aí? Tô. Pronto. Então, a gente vai matar ele. Mas aí, agora a gente vai ter que matar ele. Agora a gente vai ter que matar o arco primeiro. Vai pra cima. Não, 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 não. Não, não, não. O arco é respeito, é respeito. Respeitou não, respeitou não. Não? Eita. Não. Então, volta aí. Também rodo, filho. Ai, caramba. 4x de dano nesse pisão aí. E eu não consigo fazer. Me tirou, me tirou. O grito dele tira com um gritinho. Bota um C aqui, porque eu botei. Mas o bicho aí é brabo, hein? Diminuiu o dano do caramba, gente. E eu gritar também pra ver se faz alguma coisa nele. Vou botar um C aqui. Esse arco aí é mais perigoso que o outro. Tá ficando ferido. Tá ficando ferido. Também sei rodar. Vamos lá. Bate nele lá. Minha vida tá bem tranquila aqui ainda. A minha também. Tá morrendo. Roda. Olha aí, tá muito. Ih, deu aquele... Isso aí é o que derrubou a gente. Isso aí é o que derrubou a gente. É. Pronto, foi. Foi. Caramba, 140, velho. Olha ele morrendo. Legal, a animação de morte dele é incrível. O que derrubou a animação de morte dele? Deixa eu ver. Meu dano de combate tá 363%. O meu tá com 401%, então a gente tá bem próximo, inclusive. Por mim a gente encara aquele bicho lá. O problema é que se der errado, não dá pra fugir. Ele é rápido. Vai ter que lutar até matar mesmo. Por mim a gente vai. Vamos só recuperar a vida aqui. Tem que ir com vida cheia. Vou forçar ele lá comer então pra recuperar o resto da vida que falta. Só que eu acho que o Ciclope não é simples. Acho que dá. Acho que dá. O problema é que depois de dar é... A gente vai ficar bem... Acho que a gente vai ficar bem ferrado. Vou fazer o seguinte, eu vou atrair ele até a gente. Olha, tô vendo outro Rex ali, tá? Tá. Olha. Vamos botar aqui, olha. Ele vai vir até a gente. Só preciso ver. Lá vai, hein? Já tirei. Errei. Errei também porque o Ciclope não para. Acertei. Acertei também. Ele vai brigar com o Argental, você vai ler primeiro. Já vai diminuindo um pouquinho que seja a vida dele aí. Já ajuda. Se eu acertar, o Ciclope não para. Aí. Não dá, cara. Dá, olha aí. Aí. Nossa, Ciclope. Putz. Ir um pouquinho acima só. Ah, não tô conseguindo, cara. Agora... Ih, aqui não dá também porque ele tá no negativo. Tá na posição boa aqui. Ai, quebrou meu rifle. Tô acreditando que quebrou meu rifle. Errei, ó. O Ciclope é pra lá, pra cá. Pra lá, pra cá. Pronto. Pronto. Aprendi o jeito. Eu espero o próprio movimento do Ciclope levar pra cima do Carnotão. Ó, o Ciclope jogou a mira pra lá, tá voltando. Eu ativo, pronto. Afastou. Pronto, mais um tiro no Carnotauro. Afastou, volta. Mais um. Tá tirando nele aí. Me ajuda o Ciclope. Eu sei lá o que ele tá fazendo ali, que ele já matou esse bicho há muito tempo. Quer que eu malatra ele? Eu vou. Então, vamos lá bater nele. Vambora. Peraí, só eu montar no Ciclope. Peraí, que eu não sei por que que eu não tô montando nele. Sai da frente, ô. Então, vambora, galera. Estamina, vai andando. E vamos ver se não tem mais nada perigoso pra frente. Tá aí, Carnotauro Alpha, galera. Cara a cara. Vamos ver se ele não mata a gente aqui em cima. Tem animais perigosos ali em cima. Vai embora. Eita, voou. Voou. Vamos atrás dele. Só isso? Tem um Carnotauro Alpha aqui? Caramba, cara. Que monstro é isso, hein? Que ridículo. Nossa, o Acro foi muito mais difícil. Agora eu quero limpar a área aqui na frente. Uma desses Elos e aquele Rex. Vamos lá. Eu upei aqui. Ah, veio pra mim a... O Elmo de Caveira de novo. Vou botar aqui pra ele, aqui, mais o Scamino. Ó, vamos começar pelo Rex. Pelo Rex é que nível? 20. Ah, então vamos matar. Vai no Rex. É 15, na verdade. É 15. Quer ajuda aí? O Rex já foi. Pode vir. Mais rápido, melhor. Sim, ó. Nossa, tem uns fortes aí. Morreu ali. Faltou só o Alpha. Faltou só o Alpha. Você foi lento? Por que que foi lento, cara? Tá pesado, não? Não, acho que era sangramento. Foi. Upamos de novo. Upamos de novo. E lá vai, mas... Stamina. Agora eu não sei se eu vou botar Stamina. Estou precisando de um pouco mais de dano de combate. Vamos lá. Vamos em frente. É um paracelaté de um urso aqui. Brigando entre si. Vamos passando, vamos passando. É o urso Kodiak. É aquele que a gente matou. Ai, para a senhora. Me trava não. Fica brincando com o teu urso aí. Ah, vizinho. Que isso aí, gente. É um grupo enorme. Ai, meu Deus. É enorme não, é dois. Deixa eu ver com nós. Espera aí. Mortinha ali. Acabou. Demorado para morrer um pouquinho. Olha esse grupo aqui de trodonte também. O micro-rap, sei lá o que é isso. Vou botar aqui para mim mais dano de combate. Mas vieram em mim aqui, hein. Pronto, acabou. Não tem mais nada. O que é isso aqui na frente? Opa! Acro do normal. O acro sem ser o daquele lá que a gente enfrentou. É. São dois... Vamos enfrentar, vamos. Cadê ele? Cadê ele? Subiu? Subiu, subiu e desceu. Olha, está ali atacando o Paraceletéria. Bonito ele. O ruim é que aqui vai vir cristal, né? Já está morrendo, já. Já morreu. Morreu os dois juntos. Caramba. Pô, são muito monstros esses dois aqui, viu? Muito monstros mesmo. E aí na frente, é o que? Carnotauro. Deixa eu só jogar fora o peso agora. Um monte de porcaria para mim. Quem me... Quem ousa? É. Não acredito que esse bichinho... Pronto. Pega o Mastrax. Você está brincando. Era um Carnotauro. Olha que lugar ruim, cara. É só umas ravinazinhas. A gente está no... Nem por entre a... A Redwood. Fiquei meu pesado aqui. Porque eu peguei bastante madeira agora nesses ataques. E eu peguei de novo. Bem, galera. O meu episódio eu vou encerrando aqui. A gente vai emendar no episódio aí do Caetano. Eu espero que vocês tenham gostado aí dessa aventura aí com o Ciclope. Treta aí com o Carnotauro Alpha. A gente viu o Carnotauro Esqueleto. Tretamos com os Acrocantossauros. Entramos na Redwood. Tem muita aventura. Estamos perdidos. Não sei o que vai acontecer. Então, para você saber o que aconteceu, a gente vai ter que dar uma passada lá no canal agora do Caetano para ver a continuação da história. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixe o like. Se inscreva no canal. Ative o sininho. E até a próxima. Um grande abraço. Valeu. Valeu.